Quem disse que precisa esperar a época de festa junina pra fazer a canjica? Depois que você provar dessa receita, você vai querer fazer ela o ano todo. E pra você que ainda não me conhece, eu sou a Letícia e aqui nesse canal eu falo tudo sobre confeitaria. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa canjica que você pode fazer aí pra casa, mas se quiser fazer também pra vender, fica lindo e vai fazer sucesso com os seus clientes. Então se você já se interessou e quer aprender essa receita, fica comigo aqui até o final e já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho, assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo que você não perde nada. Vamos aprender? Bom, então aqui eu vou colocar na panela de pressão o milho aqui, né, da canjica, né. Esse milho aqui eu deixei ele por 12 horas de molho. Se você não tiver esse tempo todo e precisar deixar menos tempo, não tem problema. Nunca coisa que aí ele vai demorar um pouquinho mais de tempo pra cozinhar na panela de pressão. O que eu tô usando é esse daqui, canjica cristal, que é o milho branco, né. Tem o amarelo também, eu gosto de fazer com esse daqui. É basicamente como se fosse cozinhar o feijão. Você lava o grão e depois deixa de molho na água, como eu falei, por 12 horas ou o tempo que você conseguir aí, o máximo de tempo que você conseguir. Agora eu vou escorrer essa água e colocar uma água limpa aqui na panela de pressão. Agora eu vou colocar na panela de pressão esse milho da canjica que eu escorri, água. Vou colocar um pau de canela pra cozinhar junto, porque eu gosto do sabor que fica. Se você não gosta, não precisa colocar. Agora eu vou tampar aqui a panela de pressão e levar pra cozinhar. Quando pegar a pressão eu vou contar mais ou menos uns 25 minutinhos e aí vou abrir pra ver como que ela tá. Cozinhou na pressão por 25 minutos, eu desliguei o fogo e deixei a pressão sair sozinha. Então demorou mais uns 10 minutinhos aqui. E olha lá, a quantidade de água foi o suficiente, né, pra ela não secar e não grudar no fundo, nem nada. Agora eu vou tirar esse pau de canela e aí você cozinha ela, confere se o milho, o grãozinho tá macio. Ele tem que tá macio, só que ainda inteiro, tá? Se cozinha demais, depois fica muito mole, fica muito empapado. Eu gosto de sentir o milho macio, né, nem duro, mas também não mole demais. Agora tira o milho dessa água pra descartar. Agora eu volto aqui pra uma panela, o milho cozido. Leite condensado. Creme de leite. Leite ninho. Leite de coco. Açúcar. E o leite. Misturo bem. E agora eu vou ligar o fogo e manter aqui no fogo médio pra essa canjica começar a ferver. Pra engrossar o caldo. Vai mexendo ela de vez em quando, pra não grudar no fundo. E se você tiver a panela mexedora de brigadeiro, você pode inclusive colocar nela e deixar ela girando. Assim você não tem nem o trabalho de ficar mexendo. Aqui você vai controlando o ponto que você deseja. Se você quer mais cremosa, é só ir apurando mais tempo aqui no fogo e vai mexendo. Lembrando que sempre depois que ela esfria, ela vai ficar um pouquinho mais grossa. Ela vai encorpar um pouquinho mais. Aqui ela ainda... Ela começou a ficar cremosa, mas ela tá com bastante caldo ainda. Eu quero ela um pouquinho mais cremosa que isso. Então eu vou cozinhar um pouquinho mais. Aqui a canjica chegou num ponto que eu gosto. Que ela ainda tem bastante caldo, mas ela já tá mais grossinha. E como ela vai esfriar e vai engrossar um pouco mais. Então aqui eu já vou desligar. Eu gosto de deixar ela nesse ponto aqui. Se você quer mais grossinha, como eu disse, cozinhe um pouco mais. Se você gostar até um pouco mais rala, né? Um pouco mais fina essa calda, é só colocar até um pouquinho mais de leite. Do jeito que você preferir. Vou transferir pra um outro recipiente. Pra ela esfriar um pouquinho. E aí já pode servir. Ou se você for vender, embalar nos potinhos individuais. Lembrando que a receita completa vai tá aqui na descrição. No vídeo eu só estou fazendo metade da receita. Porque como vocês podem ver, ela rende bastante. Então eu só fiz metade, mas aqui na descrição tá a receita completa. Aqui ela já esfriou, mas ainda assim ela tá um pouquinho morna. E olha só a cremosidade dessa canjica. E agora é só servir do jeito que você preferir. Quentinha ou geladinha. Coloca aqui nos comentários pra eu saber que jeito que você gosta de consumir a canjica. Aproveita e coloca aqui nos comentários se aí na sua cidade, essa receita chama canjica ou ela tem um nome diferente. E se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo pra ajudar o canal. E eu vou ficando nessa e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.